Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Brasil é um dos países que mais investem em educação. Pesquisa de organismo internacional avaliou 46 nações. Governo vai reforçar ações de combate ao mosquito da dengue. Casos da doença aumentaram em todo o país. E o reforço também pode prevenir outras doenças. Ministério da Saúde investiga se 700 casos de microcefalia estão ligados à zika. transmitida pelo mosquito da dengue. E ainda, mais qualidade de sinal para conquistar mais ouvintes. Presidenta Dilma assinou decreto para a migração de 1.400 rádios de AM para FM. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!